Bom galera, fala aí, beleza? O pessoal tava perguntando aí, meus inscritos, meus amigos, perguntando Como é que tava de headset, como que eu tava, se eu tava gostando do meu novo Triton Vive me perguntando sobre o Sony Gold Wireless, o Pulse, o primeiro wireless lá Qual que eu acho melhor, microfone pra gravar, qual que tava bom Bom, eu vou fazer aqui um vídeo Eu comecei gravando o meu áudio com o Sony Gold, tá? Esse que vocês tão vendo aqui e tá uma imagem de fundo aí, beleza galera? Então vamos lá, aqui tá o áudio puro, cru, sem nenhuma edição, tá? Não tem nenhum tipo de equalização nem nada O áudio cru do Sony Gold Wireless, que é esse aqui, tá bom? Eu não vou falar nada se o fone é resistente ou não Esse aqui é só um vídeo de áudio, tá bom? Só um vídeo de áudio, porque eu não tenho mais os meus antigos Senão eu até podia fazer um vídeo mais amplo a respeito disso, tá? Então aí já deu pra você saber como é que é a captação do microfone Eu tô gravando pelo PC, usando o Sony Vegas, tá? E eu vou deixar rolando aí, tá? Esse foi o som do Sony Gold Wireless, beleza? Vamos pro próximo Ok galera, continuando então É... Continuando lá nos microfones Agora eu tô aqui com o Arcano Black, tá? USB Eu até vou virar ele pra vocês, embora eu vou colocar ele no fundo aí pra vocês verem, ó Até se vocês repararem, na hora que eu virei ele pra lá Mudou um pouco o áudio, porque a captação dele é frontal Tá? Esse foi o microfone que eu sempre usei É... É um microfone bom Não vejo nenhum problema nele O porém é que ele ocupava espaço na bancada aqui Eu tinha que estar sempre usando ele aqui Tinha que ligar e desligar Sempre com medo que alguém derrubasse Ou colocar um pedestal Ou cuidar pra que a minha boca ficasse próximo dele Pra... Ou eu ficasse próximo dele pra conversar E pra falar que ficava... Nossa, que engasgada, hein? Onde ficaria um áudio melhor, tá? É... Já pelo eco aqui, como é que eu posso dizer? Pelo espectro dos áudios Eu vou depois colocar uma foto pra vocês verem A do Arcano Black é a que tá mais baixo, tá? E todos eles estão configurados com 90% de captação no PC Beleza? Então aqui foi o Arcano Black, tá? É... Vamos para o próximo E no final eu ainda vou fazer o áudio da câmera do celular mesmo, tá? Pra vocês terem uma noção do que que muda Quando você tá gravando isso Vamos pro próximo Bom, aqui continua Eu tô gravando, obviamente, com a câmera do meu celular Com a qualidade de captação de vídeo bem reduzida Pra eu poder gravar mais tempo Muito mais tempo Apesar dele capturar em Quad HD Eu tô usando ela bem baixa Como é só pro Facecam Tô usando a câmera frontal Assim eu posso ficar me vendo E saber se tá gravando certinho Tudo isso, tá? É... Esse é o áudio do celular, tá, galera? Aí vocês veem aí se vale a pena vocês gravar ou não Eu... Se não tiver outra saída E você quiser fazer sua gameplay Vale a pena Mas lembrando que não fica tão puro, tá? Fica como vocês estão ouvindo aí Beleza? Agora vamos para o próximo Bom, galera Vamos lá para o quarto item e último, tá? E eu já confesso que esse é o meu preferido Que é o meu headset novo Que vocês estavam esperando eu falar alguma coisa sobre ele Que é o Triton 720 Plus Eu gostei muito O microfone é muito bom, cara Muito poderoso Muito prático Porque eu já tô com ele aqui na minha cabeça Não preciso me preocupar Posso ir pra longe, pra perto Aqui tá muito bom, tá? Já vou aproveitar aqui Pra fazer um reviewzinho rápido E falar o que eu achei Do headset Cara, eu achei o headset fantástico, mano Muito bom mesmo Pensei que eu não ia me acostumar por ser com fio Pelo contrário Eu me acostumei muito É muito bom, cara Você não precisar ficar carregando o headset toda hora, tá? O microfone é excelente O áudio dele é absurdo O mix-up dele é Cara, é top Quando você liga ele no seu PS4 Ou onde que você for ligar Que ele pegar tudo mesmo em Double surround Com cabo ótico Cara, o som é absurdo Eu tomei um susto, cara Quando eu mudei do Gold Pra esse, cara Tomei um susto mesmo É muito diferente Muito diferente mesmo, cara Mesmo Tô falando sério, cara É... Agora O áudio ainda Ele tava cru Pelado, tá? Só pra vocês terem uma noção Sem edição nenhuma Nem Equalização Nada, nada, nada Agora Eu vou colocar as equalizações Que eu gosto Tá? E eu já vou deixar na tela Como que eu tô configurando ele No Sony Vegas Pra ficar o áudio Como fica Tá? E vocês vão testando Próximo disso Como que fica bom Pra voz de vocês Se a voz de vocês é mais grave Mais aguda Como que vocês acham, tá? Daqui pra frente Ele vai tá com a equalização Ok, galera Daí, beleza? Vamos lá Magno com vocês Galera, não se esqueçam Se inscrevam no canal Me ajudem Estejam comigo Me curtam aí meus vídeos É... Comentem Critiquem Eu sou ouvidos, cara Eu ouço as críticas Às vezes eu fico triste Mas não pela crítica Pela minha Pelo meu vacilo, entendeu? Pode criticar Pode me ajudar Aí você é bem-vindo Eu preciso da sua inscrição Eu gosto de editar vídeo Eu gosto de fazer Eu gosto de cuidar o canal Não faço com tanta frequência Embora eu tô aí quase nos 7 mil inscritos Meus vídeos não tem muitas visualizações Mas eu gosto muito disso, cara Beleza? Então tá aí na tela Tá mostrando É... O recurso que tá ali no Sony Vegas O efeito de áudio, tá? Que se eu não me engano É o Graphic EQ Porque eu não tô vendo ele agora Eu tô gravando Não tô vendo ele, tá? É o Graphic EQ E a configuração que eu uso nele É aquela que tá ali, ó Então vocês tentem se aproximar Tem os números aí pra vocês verem, tá? Não vou fazer ao vivo Como que eu faço certinho, tá? Essa é a forma que eu fiz E com o Sony Triton Com o Sony Triton Nossa Eu fundi as duas empresas Com o Triton Ficou muito bom, cara Eu gostei muito, cara O som fica muito limpo Você tem até que cuidar, cara Você tem que deixar o microfone bem longe Porque senão a sua respiração Fica o Darth Vader aqui Que ela pega Sem contar que você tem a opção De escutar Ou mutar a sua própria voz O controle é muito bom Se você quiser ir no banheiro Não quiser tirar o headset, cara É só desplugar aqui, ó Não é um plug frágil Ele não vai estragar com o tempo Pode ser que ele fique até mais mole Mais fácil de tirar e colocar Não tem problema Ele tem um grampinho aqui Pra você prender na sua lapela Pra não ficar pesando O peso desse dispositivo Aqui no fio do seu fone, tá? Falaram que ele racha Tudo Mas eu tô cuidando bem dele Por enquanto É muito cedo Não aconteceu nada disso, tá? Todos os headsets Que eu tive, cara Estragaram muito Eu sou uma pessoa Extremamente cuidadosa, cara Eu cuido muito das minhas coisas E mesmo assim Eles foram deteriorando O Sony Gold Que eu pensei que não ia acontecer, cara Bom, eu não queria Mas eu vou mostrar pra vocês Como que ele tá Olha só, cara Não sei se vai dar pra ver aí Mas olha só Já soltou tudo aqui, ó Por aqui tá tudo escangalhado, cara Volte e meia, caia, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Aqui o que eu tô falando, ó É... Aqui escapou Ele já quebrou aqui Então, cara Tem que pensar tudo isso, tá? Eu, desde que eu comecei a jogar Que eu comecei a ver Que o fone era legal É... Eu tive muita vontade De comprar um Astro A50 E eu não comprei Sabe por quê? Porque aqui no Brasil O fone tava em média Pô, eu vou arredondar Dois mil reais Você vai achar por menos Talvez mil e quinhentos Se der muita sorte Mil e novecentos, tá? Mas eu vou arredondar Dois mil reais, tá? Certo? Sabe quanto custa um Gold hoje? Vamos arredondar Quatrocentos e cinquenta Quinhentos reais É... O meu Astro aqui Ele é o meu Quarto headset Ele custou Eu comprei ele bem Ele custou quinhentos e cinquenta reais Então, calcula comigo Um Sony Pulse É quinhentão E o primeiro É quatrocentos e alguma coisa Cara, dois pau Eu tinha comprado Meu Astro A50 E eu não comprei ainda Mas eu ainda Vou comprá-lo Vou comprar Meu próximo fone Vai ser esse Embora eu gostei muito Do Triton Cara, gostei mesmo Tá? Eu queria muito Ter comprado O 5.1 Pro Mas era caro também Era mil e quinhentos reais Então eu pensei Cara, se eu vou comprar Esse de mil e quinhentos Cara, eu quero comprar Antes o Astro Então, por mais que demore Mais três, quatro anos Meu próximo fone Vai ser um Astro A50 Eu quero experimentar Esse fone Diz que ele é muito confortável A única queixa Que eu tiro do Triton Ele é bom, cara As conchas dele Acústicas Selam muito Você não escuta O som fora, cara Ah, se você ativar Seu microfone aqui Pra você ouvir sua voz Deixar mais baixinho Você escuta o som Da TV De alguém falando com você Caso contrário Fica bem difícil O que é muito bom Mas o 7.1 Surround Dele é excelente É fantástico, galera Eu gostei muito do fone, cara Gostei muito A única coisa Que eu vou falar pra você Se você A minha cabeça Não é muito larga É uma cabeça normal Mas se você é cabeçudo, cara Não vou falar O que eu ia falar É, cara O Triton Ele vai te dar Uma dor de cabeça Lascada Ele aperta muito, cara Ele aperta muito Depois você acostuma Mas aquele dia Que você vai jogar Talvez com um pouquinho De dor de cabeça Você vai sofrer muito, cara Você vai sofrer muito O fone aperta Vai machucar a sua cabeça E não vai ficar fácil Beleza, galera Eu acho que é isso Falei o que eu queria falar É, a outra coisa legal O que eu faço com o Triton É, um O cabo ótico Óbvio Vai ligado Atrás do PS4 E tem um cabo USB Que vai na frente Eu só não testei isso Pra saber Se é por causa Desse cabo USB Que eu consigo falar Na parede de voz Do PS4 Eu acredito que sim Mas quando eu tô jogando E que eu tô fazendo Uma gameplay O que eu faço? Eu tenho um outro cabo Aqui, tá bem arrumadinho Aqui o meu cantinho Aqui eu tenho um outro cabo Que passa pela canaleta O mesmo cabo do fone E vem encaixado Atrás do PC No USB, óbvio, né? E o que eu faço? Quando eu vou gravar Eu só desligo o meu headset E desplugo o cabo Que tá ligado no Playstation 4 E plugo do PC Então eu tenho o áudio Saindo pro meu PC Aonde eu já gravo ele direto Na placa de captura HD PVR 2 Ou eu gravo direto No Sony Vegas Que é o que eu prefiro fazer Porque daí eu tenho A faixa de áudio isolada E eu posso trabalhar ela Equalizar ela Baixar o volume Aumentar Fazer tudo certinho E separadamente A faixa de som do jogo Da gameplay Também pode ser manipulada Sozinha Isso é uma vantagem, tá? Então eu, cara O fone pra mim Foi excelente, tá? Eu vou pegar aqui A câmera rapidinho Mostrar aqui pra vocês Só vou virar aqui, ó Deixa eu ver se eu vou conseguir ver Enquanto eu viro, ó Aqui é o meu cantinho Tem ali uma luminária Alguns jogos lá em cima Não é nada muito especial O meu PC, tá? Meu headset Olha o Mixamp Quando eu não tô jogando Eu deixo ele Plugado aqui Pendurado aqui Pra não ficar batendo Pra não ficar em cima da mesa Nem nada, tá? E é isso aí Esse aqui é meu Espacinho gamer aqui Não preciso mais do que isso Tem uma boa cadeira pra jogar Uma cadeira de escritório Tá? Bem confortável Com roda Então, cara Tô no paraíso, mano Pra mim é isso aqui, ó Eu fico horas aqui jogando E pra mim tá bom Beleza, galera? Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês E vocês gostem Qualquer dúvida na compra Desses headsets Que eu citei aqui Vocês podem me perguntar Nos comentários Eu Tenho o hábito De responder todo mundo, tá? E provavelmente Vai ser isso que eu vou fazer Beleza? Então é isso aí Estamos juntos Qualquer coisa Dá um grito E não se esqueça de se inscrever Um abraço Fui E não se esqueça de se inscrever E não se esqueça de se inscrever